Continuação do projeto de eixo árvore para a turma de madeira. Se inscreva no canal e dê o like. Muito obrigado! Então eu vou começar a montar aqui. Tudo tem que ser montado com a prensa, então eu vou levando na prensa e vou montando, porque, por exemplo, a capa deste enrolamento aqui, para ele entrar é só prensado, ela só tem uma parte, ela tem que encostar lá no final, aí sobra um espaço lá atrás que ela não encosta aqui, para encostar aqui esse restante é só na prensa. Então eu vou dar uma pausa e vou lá na prensa e vou apertar ele. Pronto, já encostou aqui tudo e aqui atrás pode ver que já encostou, olha lá, o rolamento encostou ali atrás. A numeração deste rolamento é LM501310, LM501310, na capa eu não sei porque vem com numeração diferente. O cubo, a parte da frente do cubo e o rolamento. Eu fiz assim o cubo dividido, porque no futuro se der um problema no rolamento, é só eu desmontar, né? Eu desmonto, não preciso desmontar cabeçote, só desparafusar e tirar esse cubo e montar ele novamente. Agora, vou deixar essa capa aqui e vou montar essa parte de trás do cubo, que vai encaixar aqui, né? Mas antes disso, eu vou pôr a capa do rolamento da parte de trás, que vai ser, no caso, este rolamento aqui. Ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Só que tem que ser na prensa também. Da mesma forma que o outro foi. Pessoal, ele só vai só um pouquinho. Então, eu vou lá, né? Montar este aqui e depois eu volto. Aí, ó. Montei o rolamento aqui dentro. Pra ver que se eu pôr a parte de trás dele aqui, ó, ele vai girar tranquilamente. Tá tudo novinho. É... Agora, eu vou pegar este cubo aqui e aí juntar com a parte da frente, que é tipo uma flange, né? Vai encaixar aqui dentro. Também entra só na prensa. Olha lá. Ele vai ter que encostar essa parte aqui, encostar na bundinha do rolamento aqui. Vai ser dessa forma. Vou fazer isso agora. Aí, o cubo agora tá montado. Aí, a capa de rolamento aqui. Do lado de cá, a outra capa do rolamento. O cubo encaixar na parte da frente, né? De trás. Não vai ter como soltar, por quê? Como o parafuso, ele... O eixo, como o eixo árvore, ele é porca contra porca, essa parte da frente puxa, puxa. É esta parte contra esta parte. Então, é muito difícil. Não vai ter como soltar, né? Então, agora, eu vou montar... Agora, eu vou passar as medidas deste eixo árvore. Este eixo árvore tem... Ele é 13,5 cm de comprimento. Olha lá. 14... Na verdade, ele é 14,5 cm de comprimento. Mas, aonde que encosta no eixo, lá na árvore, vai ser uns 13 milímetros, 130 milímetros. Ele é 14,5 cm de comprimento, 15 cm de comprimento. Porém, quando ele encostar lá, ele vai dar mais ou menos uns 12,5 cm só. Quando estiver montado. Então, agora, eu vou pegar esta... Este rolamento aqui, né? Que, na verdade, irá ali, né? E vou montar aqui no eixo árvore. No caso, agora. Então, ele vai entrar... Por aqui, né? Por... Na prensa. E pressionar ele, até ele chegar na sede dele. Aqui, já está o... O... Aqui, preso no lugar, né? Ele já encostou na sede dele aqui. É... Ele vai ser encaixado dentro do cubo, agora. Desta forma, já. Desta forma. E aqui, ele vai ter que girar aqui dentro. Porém, antes de continuar, eu vou passar a graxa. É... No rolamento. Então, agora, eu vou virar o contrário. O contrário. E vou passar a graxa no rolamento de trás. Motorninha canica. Aí, eu encaixo aqui. Não vai mais que isso, tá vendo? Agora, vou ter que colocar este anel aqui. Este é um anel de encosto, né? O retentor, se observar, ele é bem mais largo do que o eixo, né? Porém, ele é a punta do... No caso, o anel de encosto. Então, o que vai reter mesmo? Vai ser este anel de encosto. Então, eu vou lá. Aqui, eu vou colocar ele aqui. O anel de encosto. E vou prensar lá até o rolamento encostar na capa do rolamento. Que é a 7, no caso. Tirar esse excesso, pega a sujeira. Vou dar uma paula. Aqui, eu já montei, né? Só tá prensado. Pode ser ver. Só tá prensado, né? Tudo entrou bem arrochado. Então, no caso, só tá prensado. Mas não tem nenhuma folga e não sai mais. Aqui. Nenhuma folga. Vai aqui, ó. Folga 0, ó. E nem uma folga. Olha lá. Nem radial. Olha lá. O rolamento girando. Não acerto. Certinho. Vai ficar muito silencioso. Né? E aqui tá a parte da frente, ó. O rolamento girando direitinho. Agora, eu acho que vou aproveitar e meter mais graxa nesse negócio. O retentor da frente vai ser esse aqui. Pra não entrar poeta. Então, vamos lá. Vou encaixar certinho. Nessa frente aqui, 45 milímetros. Vou encaixar. Isso. Pronto. Agora, eu vou empurrar até ele chegar no lugar dele. Deixa eu limpar. Olha como é que ficou bonito. Ficou muito macio. Ficou bonito. Agora, pôr o retentor de trás. Só que o retentor de trás, ele funciona com anel de encosto. Então, no caso, eu vou ter que colocar o anel de encosto. Não. Primeiro que eu vou colocar o retentor. A plus retentor. Pessoal do YouTube, quem que puder visitar o canal do meu amigo Rancho Amora, amigo Vaz, eu fico agradecido. Muito obrigado. E quero agradecer também, os inscritos e não inscritos que acompanham meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Fico muito agradecido. Valeu, pessoal. Estou muito ansioso com esse encheu a água. Muito ansioso. Tem certeza. E aqui vai ter a porca e a contraporca. No caso, eu vou colocar a jaca. A porca e a contraporca. Por enquanto, não vou ter aperto nenhum, porque ele está sem fogo nenhum agora. Só vou ver isso quando estiver funcionando. É, peraí. É rápido. Não sei se não está sem fogo nenhum. Acachou. Pronto. Colocar um apertozinho que eu der. Já era. Aqui pode ver que agora, ele gira, olha lá. A maqui gira, perfeito. Perfeito. Não é só o típico que os retentores seguram. Eu fiz uma montagem dele antes, sem os retentores, ele gira livre. Mas como tem os retentores, é borracha e segura. Mas é muito leve. E o barulho vai ser zero, eu acho. Não vou fazer barulho nenhum. Seus retentores fazem um pouco de barulho. Vou colocar agora outra porca. Vou deixar pronto já essa parte. Isso aqui é para tirar a folga. A medida que for aparecendo folga, eu vou tirando a folga com isso aqui. Para ver que não tem nada e que é nada. Olha lá como o eixo gira. Muito silencioso. E eu não vou fazer barulho nenhum. Não vai entrar poeira, porque tem que retentor dos dois lados. Então vai ficar top. É isso aí. É isso aí. Tomara que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E dê o like. E dê o like. Obrigado.